E cada palavra de Deus é uma semente. E se aquela semente puder ser plantada junto à fonte inesgotável de vida, que é Cristo, o crente tem que beber além da sua imaginação, beber e produzir. Produzir tudo de que você tem necessidade, porque está em você quando recebe Cristo. E estamos plantados juntos em Cristo. E Ele é a fonte inesgotável de vida. E nunca tenha medo de pedir grandes coisas. Deus quer que você peça grandes coisas. Ele não quer que você seja pequeno, mesquinho e imaturo. Ele quer que você peça grandes coisas para que seus gozos se cumpram. Poderia imaginar um peixinho desse tamanho, lá no meio do Oceano Atlântico, dizer Melhor eu beber só um pouquinho dessa água. Posso ficar sem. Bobagem. Poderia imaginar um camundongo mais ou menos desse tamanho, lá naqueles grandes celeiros do Egito, dizendo Melhor comer dois grãos por dia, porque pode acabar antes de ser verão novamente. Ora, isso é bobagem. Se tivessem dez mil ratos desse tamanho, eles nunca comeriam tudo. E se tivessem bilhões vezes bilhões de toneladas daquele peixe, eles nunca beberiam toda a água. E quantas vezes poderíamos multiplicar? Você nunca poderia esgotar Deus em seus poderes e suas misericórdias para com seus filhos. Ele é a fonte inesgotável de vida. Apenas beba e beba e beba e beba.